O carnaval pra mim é purpurina, amor e muita alegria. Felicidade, liberdade e descobertas. Alegria, felicidade. As pessoas se juntam pra curtir e celebrar a vida. É onde a gente pode exalar realmente a nossa felicidade com músicas legais. Dançando com os nossos amigos. Sair na rua sem preocupação se as pessoas vão estar julgando a gente ou não. Se divertindo. Eu amo carnaval.